Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet shop, desfilando patrocinha Porque são machista, pop, meu nariz binadinho, não me relia, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Temos pedigree, colera, cara Meu perfume caro, atiço, faro, luz vira, mata Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles laxam, ao Eu e minhas cachorras, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja, fala, dou passando mal Quando nós abano o rabo, eles laxam, ao Eu e minhas cachorras, ao, ao, olha o meu visual Falador passando mal Eles latem o ao Eu e minha cachorra ao ao Da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, falador passando mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Eu e minha cachorra ao ao Da patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, falador passando mal Quando nós abamos o rabo, eles latem o ao Tchau, tchau.